Messi e R7 são jogadores que podemos considerar que estão entre os melhores da história. Empilharam títulos pelos seus times e também títulos individuais, como bola de ouro e outros. Quebraram recordes insanos e conquistaram fãs ao redor do mundo inteiro. Inclusive, comenta aqui qual você prefere mais, R7 ou Messi? Ou você gosta dos dois igualmente? Mas temos que concordar que falta uma coisinha pros dois. Quem pensou em jogar junto, acertou. É isso que falta para a carreira de Messi e R7. Os dois jogarem juntos pelo mesmo time. E é por isso que hoje o Messi e R7 nas suas versões Prime se juntam para tentar levar o pior time do FIFA 23 ao título da sonhada Champions League. O pior time é esse que simplesmente não tem uma estrela de classificação. E o melhor jogador do time é simplesmente esse zagueiro com 60 de over. Horroroso. Mas antes de tudo eu tive que pesquisar aonde estava a R7 e o Messi Prime. Pois bem, a versão do Messi Prime eu achei no FIFA 14. Ele tinha incríveis 94 de overall e 97 de potencial. A sua posição originária era segundo atacante. Ele tinha 26 anos. Já a CR7, a sua versão Prime foi no FIFA 15. Ele tinha 94 de overall e um potencial de 94. E ele já era experiente. Tinha 31 anos. Agora junto, a aventura deles começam aqui no Grupo H da Champions. Com Clube Bruges, Sevilha, Copenhague. E eles têm simplesmente a missão de levar esse time, o UCD, ao título da sonhada Champions. E a cada vitória deles na Champions, a gente vai abrir uma caixa misteriosa. Que simplesmente pode nos ajudar ou não na nossa jornada. O Cristiano Ronaldo vai ser o capitão porque ele tem mais experiência que o Messi. É um pouco mais velho. E o Messi vai ser simplesmente o camisa 10. CR7 vai usar 7, que é a sua camisa lendária. Nossa estreia é contra o Copenhagen. E assim começa a nossa jornada de forma oficial. Primeira falta aqui, 7 minutos de jogo. Copenhague já tem a primeira chance. Bola na área. Tira, meu zagueiro. Eles estão com espaço pra chegar, hein? Não deixa bater. Eu não garanto o goleiro, não. Olha o chute, falei. Eu não garanto o goleiro, não. Se o melhor jogador do time, tirando o Messi R7, tem 60 de over. Imagina um goleiro, velho. Pênalti pro Copenhague, mano. Pênalti pro Copenhague. Senhor Cornelius na bola. E o meu goleiro? O meu temível goleiro, não. Que vida injusta. Que vida injusta. Olha o Messi. Messi Prime. Sai, sai. Disparou. O Cristiano tá vindo com ele. Vai o Messi. Vai o Messi. Vai o Messi. Não. Poxa, mas estão achando o pênalti tudo cotelado. Mais um pênalti. Mais um pênalti pro Cornelius bater. Vamos lá, meu goleiro. Mostra que tu é o brabo. Eu vou chorar. Esse vídeo vai ser... Mano, esse vídeo vai ser muito tenso. É, nossa estreia não foi das melhores. Perdemos de 3 a 0. E o Cornelius marcou dois gols de pênalti. Com esse pênalti aí, foi um esculacho, né? Parece que ele tava brincando. Com essa derrota, a gente simplesmente ficou na última posição do grupo. E agora a gente vai enfrentar o outro time que também perdeu na estreia, que é o Clube Brugge. Recado agora super da hora. Eu não sei se vocês estão sabendo, mas vocês podem virar fundador no EA Sports FC Mobile. Como isso? Como que faz isso? Basta você ir no FIFA Mobile, no aplicativo, procurar o evento fundador e tocar em Seja o Fundador. E pronto. Agora você vai ser um fundador do EA FC Mobile. Caso você já tenha um FIFA Mobile no seu celular instalado, é só ir no aplicativo fazer isso. Caso você não tenha, fica tranquilo. Eu vou deixar o link aqui na descrição, no primeiro comentário fixo. E também o QR Code aqui pra você baixar o FIFA Mobile é de graça e está disponível pra iOS e Android. Agora não tem desculpa pra você não virar um fundador do EA Sports FC Mobile. Mas então, quais são as recompensas de virar um fundador no EA FC Mobile? Bom, virando fundador e jogando todos os jogos do evento, você vai ganhar várias recompensas quando o EA FC Mobile lançar. Como por exemplo, melhores jogadores, logotipos, emotes e até o passe Premium Star. Então não perca essa oportunidade. Tá? Lembrando que o jogo lança dia 26 de setembro. Falta pouco. E outro recado aqui importante pra vocês. Caso você já tenha o FIFA Mobile ou vai instalar agora pra jogar aí o evento dos fundadores, fica tranquilo que quando o EA Sports FC Mobile lançar, o seu jogo vai ser atualizado automaticamente. Ou seja, você não vai precisar instalar outro aplicativo. Do FIFA Mobile, ele atualiza para o EA Sports FC Mobile. Bom, rapaziada, não perca tempo. Baixe logo o Fã Mobile pra você virar um fundador do EA Sports FC Mobile. E também entre na comunidade oficial do Discord do EA FC Mobile. Tá? Eu vou deixar os links tudo aqui. Tem QR Code pra ficar mais fácil pra vocês. E é isso. Bora pra cima e junte-se ao clube. E CR7, Messi e Prime estão mais prontos do que nunca pra reverter essa situação. Ó o Cris. Ele já quer mostrar serviço. Tabela com Messi. Se manda. Já botou na frente. Agora a esquerda. Cadê o C? Tem, 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 tem. Não tem. Não tem, sim. Não tem, sim. Não tem, sim. Não tem problema. Não tem problema. Faz assim, tá? Faz assim. CR7 Prime faz o primeiro desse time. O pior do FIFA na história da Champions. Tá? Tabela entre os dois. E aí o CR7 fuzilou com a perna esquerda. Bora, Scott. Vai, Scott. Demorou pra tocar no Messi. Deu certo. Messi. Boa jogada. Cris. Girou de esquerdinha de... Não tem jeito. Cristiano Ronaldo, senhoras e senhores. Sim. Pode fazer. Pode fazer. O Messi tocou. O cara achou o CR7. Ele solta a bomba de esquerda. Ai, ai, ai. 68 minutos. Primeiro gol do Clube Brugge na partida 2x1. Temos que ficar atentos. Boa, Messi. Lá vai ele. A becigar ao lado da Cris. Ele chega muito fácil. É hat-trick. É hat-trick do homem. É hat-trick do Cristiano Ronaldo, senhoras e senhores. Ele resolveu jogar a Champions como ele sabe. O senhor Champions League faz o hat-trick. Claro, passe do Messi, né? O Messi tá off pra fazer gol. Mas pra dar assistência ele tá muito bem. Tudo bem que essa assistência foi a mais fácil do mundo. O Cristiano Ronaldo correu sozinho, driblou lá e fez o gol. Descanteio. Nossa senhora. Meu Deus do céu. O gol mais horroroso da história aconteceu. Na partida que o UCD tem o seu primeiro gol marcado na Champions, tem também o seu gol mais horroroso tomado da história. Tudo bem que é só o segundo jogo desse time na Champions, mas foi um gol pra lá de horroroso. Ó. Ó. Tá jogando sozinho. Esquece! Esquece! Cristiano Ronaldo. Quatro gols em uma partida. É, e temos nossa primeira vitória na história. O UCD Dublin vence com quatro gols do homem. Essa vitória nos deu um fôlego e agora a gente tá na terceira posição. O problema é que o próximo jogo é contra o Sevilha, simplesmente na Espanha. Mas antes de irmos para essa partida, caixa misteriosa. Vamos abrir aqui a número nove. Ah não. Falei. A caixa pode nos ajudar ou não. Cristiano Ronaldo fora do jogo contra a Sevilha. O escolhido pra substituir o Cristiano Ronaldo é o Nolan. Então Nolan, você tem uma missão muito difícil. É aquele jogo pro Messi simplesmente mostrar porque ele está aqui. É isso. Só dependemos dele. Porque, mano, Sevilha não vai ser fácil. Nossa, entortou. Bateu. Na trave. Nossa, tira daí. Meu Deus do céu, voltou pra eles. Tá impedido não, Juiz? Não tem uma faltinha, nada? O Holmes abre o placar pro Sevilha, né? Mas que golzinho safado. A bola foi e voltou. Ó o Messi. Ó o Messi. Ó o Messi. Uh! Uh! O Lionel Messi está aqui. Ele faz sair o driblando todo mundo. Deu um tapinha pra tirar do goleiro. Tem que fechar, hein, time. Conseguiu levar. Tem um, tocou pra trás. Que paulada. Tem nem o que falar, né? Tem nem o que falar. Quando eles vêm com esse espaço pra trás aí, nem me olha assim. Tira, sai daqui. Messi. A gente sempre depende dele. Prime, Messi. Messi. Pegou. Uh! Scott! Scott brilha! O improvável Scott brilha! E vai pro abraço com o Messi. O Messi fez a jogada. Foi levando. Vai lá. O goleiro pegou. E aí o Scott aparece como um foguete. Se joga na bola. Pra deixar tudo igual. O menino Scott brilha e brilha muito. Lembrem desse nome. Scott já fez sua parte nessa jornada. Ninguém vai pegar esse homem aí não, pô? Nossa senhora. Carrinho todo errado. Esse cara... Não. Meu Deus do céu. Parece que ele tá brincando, velho. Olha lá. Recebe. Ninguém veio na marcação. Ele deu um três dedo e tira de todo mundo. Tira do goleiro. Faz um golaço. Sempre ele pra ajudar a gente. Messi. Tem que fazer, Messi. Isso! Isso! Isso, 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 isso. Lionel Messi. Lionel Messi. Vai, Lionel Messi. Vai. Não sei o que é isso, mas faz isso mesmo. Segundo dele na partida. Salvando muito. Tem que chegar, tem que chegar, tem que pegar. A zaga não tá conseguindo ganhar uma. Nossa, a bola passou. Ele vai tocar pra trás. E aí? Tenso. Nossa! Não sei mais nem o que falar. Precisamos dele. Messi. Vou arrancar do Messi. Eles fazem, a gente responde. Eles fazem, a gente responde. Vai, vai. Lionel Messi. Head trick do homem. Chamando a responsa. No jogo sem o CS7. Messi. Escapou do primeiro. Escapa do segundo. Vai o Messi. Vai levando. Boa jogada do Messi. Lionel Messi. O que foi isso? Rapaz do céu. Brilhando muito. Muito, 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 muito. E o Scott, que passe pro Messi. Segurar, segurar. Acabou, 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 acabou. Minha mão está suada. Vencemos esse jogo histórico graças a este homem aí. O Messi Prime. Quatro gols na partida. Agora o CD é líder do Grupo H. Pega essa, pega essa. E agora sim a gente vai enfrentar o Sevilla fora de casa. O outro jogo foi em nossa casa. Agora a gente vai até a Espanha. Mas vencemos. Então temos elas. As caixas misteriosas. Vou pegar um CR7 e Messi 99 no mesmo jogo. Tivemos muita sorte agora. Os dois vão estar com overall 99. E bom, CR7 então de volta agora 99. E Messi 99. Hum, Sevilla já vai vindo pra cima com um estoque aqui poderoso. Deixa eu bater não, deixa eu bater não. Isso. Calma que agora a gente tem os dois Golds 99. Bola já pro primeiro aqui, ó. Ó, ó. Se manda o pai. Botou na frente. Quem para, quem para, quem para, o goleiro para. Messi. Boa jogada do Messi. E o Cris de novo na força física, na velocidade. Pô, sem... Traz pro meio. Vai, Cris. Uh! 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 Cristiano Ronaldo, senhoras e senhores. 99 abrindo o placar. Ele teve que dar um giro, achar o espaço e fuzilar. Os caras tão chegando de novo, hein. Ele sempre vem com esse cruzamentinho, ó. E a bola volta pra eles, é impressionante. Ai! Jogadinha de sempre. Sevilha é um nojo. Passou por dentro do meu goleiro, hein. Respeita. Cris, passou. O Messi vai fechando o meio. Vai. 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 Toma. 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 É a dupla. É a dupla. Cris, Messi. Messi, Cris. Pra deixar de novo o nosso time na frente. E a arrancada linda do Cristiano, mano. Cristiano e Messi, 99. Aí é complicado. Rolou um golzinho de letra, hein. Tem um espaço no meio dos dois. Uh! Lá vai o homem. Vai, Messi. Vai, Messi. 3x1. 3x1. Lionel Messi virando mortal e botando o SD com uma certa vantagem. Mas vamos que o Sevilha é astuto. O Sevilha é perigoso. Eles chegam sempre assim, sempre assim. É sempre assim, gente. E é impossível de marcar os caras. Papo Gomes de novo. Porque eu tô pegando ódio desse cara, não tá escrito. Conseguiu escapar do primeiro? Nossa. Precisou dar pênalti. Não! Não foi pênalti, mano. Calma aí, chama o VAR. Aí o VAR. Só na perna. Segue o jogo. Cara. Vai, amor. Pega pra gente. Uh! Pegou! Fala dele. Chupa. Calma. Calma. Não podemos perder. Não podemos perder. Tem um Cris lá. Vai, Cris. Cristiano Ronaldo. Que vai ser pai de novo. Estamos descobrindo agora. Na verdade, Cristiano Ronaldo Jr. tá vindo pelo luva de pedreiro, né. Essa é a verdade. Essa é a 7 fazendo uma homenagem aqui. Olha, olha, olha. Isso aí, ó. Isso aí que não pode brincar. Tem que chegar e tem que dar ali na perna. O cara escapou. Ele vai tocar no meio e vamos fazer o gol. Sempre. 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 Não aguento mais. Não aguento mais. Mano, eu vou dar um carrinho nesse Papo Gomes. Eu vou dar ali uma nele. Eu vou ser expulso. Mas ele vai levar. Ai, passei errado. Acabou. Acabou, juiz. Acabou, 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 acabou. Uh! O jogo contra o Sevilla é cheio de emoção. 4x3. O incrível UCD chega a duas vitórias seguidas, consegue nove pontos e está na primeira posição do Grupo H. Quem diria. Depois dessa vitória cansativa contra o Sevilla, mais uma vez temos aqui as caixas misteriosas. Eu vou de 12. Olha só roubar. Faltou roubar ali. Tá um jogador do líder da Premier League. Adorei. O líder da Premier League aqui é o Liverpool. Tem 30 pontos ali, ó. O Manchester também está com 30 pontos, mas o Liverpool está em primeiro. Não poderíamos pegar outro jogador a não ser o Van Dijk. O nosso novo 4 vai ajudar muito nessa defesa aqui do pior time do FIFA. Nosso próximo desafio é contra o Copenhague, um time que venceu da gente na primeira rodada. Isso tá aqui o estreante, né? Aqui, ó. Van Dijk, mano. Se deixar, ele joga de ataque também. Se precisar, não. Tudo bem que a gente tem Messi e R7 na frente. Mas o homem vai agregar muito. E, ó. Ó. Ó os homens já vindo. Cris. Na jogada que ele gosta. Nossa, que drible. Cadê minha marcação? Cadê meus volantes? O Van Dijk tá aqui. Ficou pra trás. O que esse Copenhague tem? O que esse Copenhague tem? 1x0. Os caras parecem que viram o Real Madrid jogando contra o nosso time. Na verdade, que time não viram o Real Madrid contra o nosso time, né? Nosso time é muito ruim. Fecha, fecha, fecha o time. Linda. Voltou pra eles. Não, sério. O Copenhague tem impacto. Não é possível. Esse time aqui, esse Copenhague tem que ser campeão nessa Champions. Não é possível. O goleiro pegou tudo. O goleiro deles pegou tudo e eles... Mano, perdemos de 2x0 pra eles. Bom, e com essa derrota irritante, a gente continua na primeira posição ainda. Mas o detalhe curioso. A gente tem o pior saldo do grupo. Menos um. Temos nove pontos. A gente vai pegar o Clube Brugge. Pode acontecer de a gente não se classificar? Pode, tá? Se o Clube Brugge vencer a gente e o Sevilha ou o Copenhague vencer, eles vão se enfrentar. Se rolar um empate, a gente passa de boas. Mas se um dos dois vencerem a partida, pode dar ruim. Os caras já estão vindo, hein? Lateralzinho aqui ofensivo. Muito boa. Aí, rapaz. Nossos jogadores têm a perna frouxa. Olha isso. Que golzinho xoxo, hein? 1x0 com 4 minutos pra eles. Situação complicada pra gente. Olha lá na ponta, Messi. Pua bola. Esse manudinho é... Tá livre, hein, gente? Tá livre. Vamos ter que confiar no moleque. Nossa, ele marcou. Ele marcou. O inacreditável aconteceu, senhoras e senhores. Esse cara aqui marcou. Que isso? Camisa 8. Marcou um gol. Ainda brincando ali com o Messi. Fala, tu. Boa. Deu uma entortadinha, o Messi. Messi. Que jogada. Messi. Nossa. O argentino não está pra brincadeira. Toma dancinha. Toma dancinha. Boa, Cris. Bola pro Messi. 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 Resolveu jogar muito. 3 a 1. Boa. Bloqueou bem. Mas a bola sempre volta pra eles. É impressionante. É impressionante. A bola sempre volta pro time adversário. Boa bola. Já domina bem. Vai com a perna direita mesmo. O argentino hoje está. Hoje ele está pra jogo. Nessa partida aqui contra o Clube Brugues, esquece. Ele está mandando. Mais um dele. Não dá, não dá, não dá, não dá, não dá, não dá, não dá. Sempre o mesmo gol. Foi levando na força mesmo. Que isso, mano. Monstruoso. Olha o Messi. Faz o Messi. A duplinha infernal. 5 a 3. Vamos garantir essa classificação. Cris escapa do primeiro. Boa jogada. Sem ângulo. Eles têm a última chance. O Juiz não acabou ainda. Estou tentando bloquear o passo. Me driblou. Uh. Ele está se destacando, tá? O Mór está fazendo uma belíssima jornada na Champions. 6 a 3. E o argentino simplesmente meteu 4 gols de 4 tentativas. 100% de aproveitamento pra ele. Bom, a gente conseguiu passar em primeiro nosso grupo. Com 12 pontos. O UCD e o Copenhagen. É o time que tem impacto. Passaram pra próxima fase. E agora é onde a coisa começa a ficar séria. Oitavas de finais. A gente vai pegar o Leipzig. O primeiro jogo é na Alemanha. Só que lembre-se. A gente venceu. 6 a 4. E a gente pode escolher uma caixinha misteriosa. Pegar o número 6. Roubar um jogador adversário. Boa. Vamos roubar um jogador do Leipzig. É, Leipzig. Eu tive que roubar o Gavardjol. E por que o Gavardjol? Pra gente melhorar nossa dupla de zaga. Agora ter Van Dijk e Gavardjol. Eu acho que a gente tem uma boa melhora. Mas a gente precisa melhorar muita coisa aqui ainda, tá? Os caras tão com uma res, tá? Começou a jornada das oitavas. Os caras tão com uma res. Contrataram bem, hein? Vamos ver se Gavardjol vai fazer a lei do ex. Ó, já veio na marcação aqui. O Van Dijk agora foi um monstro. Que bolão pro Messi. Lá vai o Messi. Tem que fazer Messi. 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 Faz o si, Messi. Calma. Faz o si. Faz o si. Messi. Tenta fazer o si. Tenta fazer o si. Vai. Vai. Faz o si. Então não faz o si. Então não faz o si. 1x0. Ó, ó. Sempre esse gol. O ano vai ser 2080. E a gente vai tá tomando gol no FIFA 2080. No EA Sports FC 2080. Dessa forma. Só assim que a gente toma gol. Cuidado. O Van Dijk não conseguiu. Ó, o Gavardjol já. Aqui em cima. Boa. O lateral desistiu, né? O lateral desistiu de jogar futebol. O Gavardjol tá fazendo tudo sozinho ali, mano. Não, mais um não. Mais um não. Mais um dessa forma não. 2x1. Eles viraram. De novo. Mano, o Chris só tá dando passezinho absurdo. Messi. Tava faltando esse. Tava faltando esse. Essa cavadinha mortal dele. A cavadinha mortal do homem aparece. De novo. Eles vêm pra jogadinha. Fatal. Os caras tabelaram bem. Mahrez. Isso. Dahlin no Mahrez. Dahlin no Mahrez mesmo. O Van Dijk ganhou o cartão amarelo. Mas quem deu o carrinho por trás foi o outro jogador, tá? Algum jogador nosso escapou de ser expulso ali. O que o Van Dijk tinha feito. Deu esse carrinho já na maldade. Eu dei pra machucar mesmo. Não. Isso se chama karma. Eu dei um carrinho pesado. Ele vai me fazer um gol de falta. Olha o Chris. Achou uma brecha aqui. Tem que fazer, Chris. CR7 está aqui, senhoras e senhores. Respeita o senhor champions. Tá? Respeita o senhor champions. Sim! Mandou um si aí pra câmera. Toma. Bola por N com o cu. 5x3. Esse jogo não vai dar não, hein? 5x3. A gente vai ter que tirar a diferença lá no jogo de volta. Vai ser complicado. De novo eles. Não, 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 não. Vai ficar muito complicado. Vai ficar muito complicado. Vai ficar muito complicado. Simplesmente três gols de diferença pra eles, velho. Mesmo com o gol histórico do Messi de cavadinha. Belo gol. A gente tomou de 6x3. Ou seja, a gente vai precisar de 3x0 pra passar pra próxima fase. Não tem muito o que fazer. É tentar reverter essa situação bem complicada. 6x3, amigos. 6x7, Messi. Confiamos em vocês. E começamos agora a batalha de Dublin. Precisamos nada mais, nada menos que um milagre. E vamos pra cima com tudo. Momento de tensão. Não dá um passe desse, né, amigo? Boa bola. Messi. Messi. Ufa. O primeiro saiu. 15 minutos. Lionel Messi abre o placar. Faltam dois. Vamos em busca disso. Lionel Messi fazendo diferença. Boa bola. Ih. Cristiano. Já bota na frente. Não pode perder Cristiano. Faz o si, Cristiano. Vai pra câmera. Procura e faz o si. Você merece fazer o si. Vai, Cris. Vai, Cris. Tá bom. Chuta a bandeira. A bandeirinha ali mesmo. Passou o Cris. Cristiano. Tenha chance de novo. Cristiano. Cristiano. Eu te amo. Cristiano. Nós amamos vocês. Quer dizer, você. Vocês. Tu e o Messi. O Cristiano simplesmente faz o terceiro e ele fica maluco. O Messizinho veio buscar. Já viu o CR7 partindo. O Cristiano tá demais. Ele tá demais. Cristiano no cantinho. 4. Ele tá demais. Ele tá demais, mano. Ele arrancou com velocidade. Lindo passe do Messi. Olha só. Olha só, mano. O goleiro tenta pegar, mas não teve jeito. 3 gols do 6-7. 1 do Messi. A gente vai conseguindo o impossível. Não ter tomado o gol até o momento. Esse é o impossível. Boa bola do Messi pro Cris. Não tá impedido, não. Dominou no peito. Lá vai, Cris. Pra matar o jogo. Pra matar o jogo. Pra matar o jogo. Acabou. Acabou. Vem pro abraço. Vem pro abraço. Vem pro abraço. Acabou. 5 a 0. O melhor jogo da história do pior time do FIFA. Acabou, rapaziada. Acabou. Pode comemorar. Comemora. Nossa. Minha mão tá suada de verdade. Tá muito suada. Esse jogo foi tenso. O UCD Dublin passa de fase. Cristiano Ronaldo chamou a resposta. Caixas misteriosas com a vitória épica. Número 5 foi escolhida. Ah, não. CR7 e Messi com o mínimo de over no mesmo jogo. E pra piorar, a gente vai enfrentar o Spurs. Tottenham agora nas quartas de finais. E é o seguinte. Messi e CR7 com o mínimo de over possível no primeiro jogo. A gente vai decidir em casa. Pelo menos a gente teve sorte nisso. O Messi com o mínimo de overal tem dois. Tá, mas nota que ele tá tudo com um. Tá, todos os atributos dele estão com um. Só que o overal máximo dele ficou dois. A mesma coisa aconteceu com o Cristiano Ronaldo. E pronto. Aqui vamos nós com o Messi e CR7. Com dois de over cada. Mais um capítulo dessa jornada de Messi e CR7. Tentando levar o pior time do mundo. O FIFA 23 ao título da Champions. Eu sei que agora vai ser tenso, rapaziada. Nas costas, nas costas. Ele tocou pra trás. O Mor tá pra jogo. O problema é que agora a gente tá com o Messi e CR7 capados, né? Que bolão. Ó o Van Dijk. Lá vai. Van Dijkzinho. Que isso. Que isso o Van Dijk fazendo gol, mano. Olha isso. Ele passou numa disparada. Eu não sei quem fez o passe, a assistência. Ó o Messi. Tocou pro Cris. Lá vai, Cristiano. Lento demais. Vai o Cris. Tentar finta e não dar, né, mano? Tá horroroso. Lançamento nas costas de todo mundo. Não. O cara que era pra ter sido expulso. Tudo igual na batalha de Tottenham e UCD. Como que tem jogo? Nosso time tá jogando melhor que Tottenham, por incrível que pareça. E olha que a gente tá desfalcado sem o Messi e CR7 em modos normais. Bola no meio. Olha o Pombo. O Pombo guardou. O cara não faz gol na vida real de jeito nenhum pelo Tottenham. E agora, contra a gente ele tem que cravar? É em pensar que o Pombo meteu um gol contra a gente que custou a nossa derrota. Mas olhem pelo lado positivo. Foi só 2x1. E pra piorar o lado do Tottenham, agora a gente vai ter Cristiano Ronaldo e Messi de volta ao seu overall normal. 94. E olha só, ele está de volta. É, Tottenham, agora não vai dar pra vocês. O Lionel Messi, verdadeiro, voltou. O prime Lionel Messi. 1x0 já no jogo de volta com 5 minutos. Messi. Que bola pro Cristiano. Que isso? Ele domina. Ai, tentei driblar o goleiro. Devia ter feito. Devia ter feito o simples. Que roubada do Van Dijk. Que bolão do Van Dijk. Boa. Protegeu bem, amigo. Bola pro Cris. Vai, Cris. Golaço. Golaço. Olha o Messi. Olha o Cris. Jogadaça dos dois. Cuidado, cuidado que ele vai dar o toque pra trás. Ó, ó. Ó, eu falei. Eu faço sempre isso. Harry Kane 2x1. Ó o Cris, ó o Cris, ó o Cris. Cris, bolão. Tem a chance de fazer mais um no cantinho. Cristiano Ronaldo. Na loucura total. 3x1. Passou essa bola. Não podia ter passado. Tá valendo. Ai, tá só. Não, 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 não. Esse gol não podia acontecer de jeito nenhum. Eles têm dois gols fora. Então o empate no agregado é deles agora. Que tenso. Que tenso. Messi. Boa, Messi. Cris. Cris. 4x2. O homem manda. Não tem jeito. Escanteio. Meu time nunca consegue tirar a bola fora da própria área. Eu tô falando. É impressionante. Nossa. Que isso. Tá impedido, não? Beleza. Esse passe teleguiado aí, né? Beleza. Mano, tava um furdunço total. Ele acha um passe que é inacreditável. Novamente, quem vai passando é o Tottenham. Tem um buraco aqui na defesa deles. Tem um buraco aqui. O Messi já mandou. O Messi já mandou. Uh. 5x3. Estamos na frente de novo. Messi. Messi. Cris. Cris passou. Que bolão. Cris. Cris. Uhul. É mais um. É mais um da dupla. Assistência e gol. Pra ficar com uma vantagem boa no agregado. 7x5. Olha lá. Cadê o Messi? Cadê o Messi? Pensei que o Messi ia junto. Tá ali. Tá ali. Tá ali a duplinha. Olha o Bentancur. Vai e morra. Vai e morra. Cara, parece que os jogos são infinitos. 7x6. Se eu bobear, eles marcam mais um gol ainda. Acabou-se. Acabou-se. Adeus, Tottenham. O UCD elimina mais um. E olha aí, hein? Messi, Cristiano Ronaldo brilharam muito. Ok, a chave não foi tão tranquila assim pra gente. A gente vai pegar o City. Atual campeão na vida é real. E o Real Madrid já enfrentou o Atlético de Madrid na primeira partida. Foi 1x0 pro Atlético de Madrid. Mas temos elas novamente. As caixas misteriosas. Eu vou de número 3. Olha, um jogador que jogou com o Messi no PSG. Aquele momento que a gente pode escolher Mbappé, Neymar, Marquinhos. Tem muita gente boa. E temos um reforço impressionante. O Tartaruga Ninja chegou. Usando a camiseta 9. E agora a gente tem um trio de ataque pesado. Ronaldo e Messi Primes. E Mbappézinho aqui pra dar uma correria também nervosa. O time tá reforçado e pronto. Porque agora a gente vai ter um grande desafio. Haaland e companhia. É, o Mbappé já está aqui, ó. Simplesmente jogando com o Messi, Cristiano Ronaldo e Mbappé. Vamos ver se ele vai nos ajudar. Agora dá uma opção aqui, ó. Vai dar muita opção aqui. Mbappé. Ele vai melhorar muito o nosso time. Mbappé. Que isso? Que defesa do Ortega, mano. Impressionante. Cortou até a minha felicidade. Minha vibezinha na moral. Tava feliz já com a estreia dele. Ih, Haaland. Deu certo ainda. Mano, o Haaland ganha todas. Cuidado, cuidado que eles vão pro passe. Ai! Olha, mano. Já rolou uma falta aqui do Haaland, ó. Ele vai todo desengonçado, ó. Falta. Esquece. A bola volta pra ele. O Foden passa da bola, recupera. E agora um show de bizarrices. Mano, olha isso. Ele chuta. O meu jogador tenta tirar a bola. A bola desvia nele. E o Haaland magicamente já consegue fazer o movimento pra se desviar da bola. E olha onde a bola passa. A bola passa por dentro dele. Era pra ter desviado. Mesmo assim ela não desvia. E aí mata o nosso grande goleiro. O gol mais ridículo da história do DC. Quer dizer, do UCD. Os caras tão vindo de novo, hein. Ai, que bolão. Voltou pra ele. Ai, que raiva. Que raiva, moleque. Pior é nisso que a gente poderia ter. Boa jogada. Mbappé já passando aqui. Boa, nossa. Vai, Mbappé. Pra fazer. Pra fazer, Mbappé. Isso. Chegou já causando, hein. Chegou causando. Mostrando que veio agregar com os caras. Mbappé, 2x1. Ô, louco. Que isso? Que isso? Que? Nossa, ele driblou. Ele botou na frente. Mano. Que? Que foi isso? Já empatamos. Ó, de novo ele. De novo ele. Tem a chance de mais um. Pega lá. É, vira, vira, senhoras e senhores. O UCD simplesmente tem um ataque histórico. Um trio fenomenal. Oh, Chris já passa na força, na velocidade. Lá vai Cristiano. Lá vai Cristiano. Mbappé. Esqueça tudo. Agora a gente tem pra... A gente tem alguém pra incomodar daquela ponta lá também. Antes era só Messi e Cristiano. Agora Mbappé chegou fazendo uma fumaça. Mano, infernizando muito. Olha como ele acompanha. O Cristiano chuta. Ele tá lá, velho. Ele tá lá. Vai, 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 goleiro. Tem que sair. Tem que sair. Nossa, que defesa. Voltou pra ele. A bola sempre volta pra eles. É impressionante. Não entro mais isso. A bola sempre volta pro adversário. Mbappé já infernizando aqui de novo. Cara, que isso, mano. Ele é muito apelão. Ele é muito apelão, mas é coisa de maluco. Ele é coisa de maluco. É o Tartaruga Ninja. Cinco gols dele na sua estreia. E olha o trio se abraçando. Tamo na roda, hein. Tamo na roda, hein. Ai, ai, ai. Olha o Mbappé chegando. Nossa. Toma. Toma. Toma, golzinho. Toma esse golzinho. Toma esse golzinho. Xoxo. A CPU fez gol em mim assim o tempo todo. Agora toma também. Golzinho de bola sobrada assim, ó. Toma. E o Mbappé quase fez o sexto dele. O mito que fez foi isso aí, ó. Dezoito. Rapaz, o ICD vai fazendo história. Seis a três. É só placar. Maluco. Ninguém imaginava essa estreia. Mas aconteceu. Mbappé cinco gols no seu primeiro jogo pelo UCD Dublin. Que contratação, hein. Para quem acreditou, olha isso aqui. Estamos a um passo da grande final da Champions League com o pior time do FIFA. A gente venceu de seis a três o City. Ou seja, temos aqui caixas misteriosas. E é o seguinte, tem coisa ruim aqui ainda, tá. Só que tá tudo aleatório. Pode vir coisa ruim, pode vir coisa boa. E eu não faço ideia que vai aparecer pra gente. Vamos de dez. Roubaram o jogador do Barcelona. Que sorte. Não poderia ser outro. A gente tá precisando de alguém no meio campo. De Jong veio pro nosso time. Bom, fiquei pensativo em quem eu tiro aqui. Eu vou tirar o Higgins. Scott jogou vários jogos bons. E o Kine é melhorzinho dos três. Então vamos confiar no De Jong aqui. Respirem fundo. E agora vamos pro jogo que pode levar a gente pra grande final da Champions. Caraca, arrancada do Haaland. Javar de Hol. Dá qualidade, hein. E aqui o estreante da noite. De Jong. Que qualidade. Nossa, que bom jogar com um jogador bom no meio campo, velho. Olha isso. Que diferença faz, velho. Que diferença faz. Eu vou chorar de felicidade. Esse time, quando a gente pegou ele no primeiro jogo, era muito ruim. Só tinha esse cara aí e o Messi. Agora a gente já tem outros jogadores bons. Esse R7 tá afim de jogo. Olha que arrancada linda. Lá vai ele. Um nó. Esqueçar. Meteu. Mano. Pera. Para tudo. Para tudo. Passou-se imediatamente. Olha o que o Cristiano Ronaldo fez. Olha. Agora, ó. Nossa. Mas humilhou. Hum. De Bruyne botou na frente. Que velocidade. Tinha que ter, né. Se a gente não tomar um gol para o Haaland, algo estaria errado. O Scott. Escapamos. Lá vai o Messi. Lá vai o Messi. Uf. Estufou a rede. Estufou a rede. Estufou a rede. Vexe. Van Dijk tá aqui. Van Dijk tá aqui. Ele chutou. Que isso? Mal pegou a distância. Só chutou. Ai. Salvou. Salvou. Tira. Mbappé. Boa. Mbappé. Scott. Contra-ataque. Vamos. Contra-ataque time. Que bola para o Cristiano. Dominou bem. Cristiano. Driblou o goleiro. É isso. Tem que expulsar, hein. Tem que expulsar, hein. Pô, o Juiz vai aliviar? Será, rapaziada? Bom, acreditem. O Ederson não foi expulso. Ederson. Você vai segurar essa bola? Será, Ederson? Nada. Quatro. Quatro. Agora ninguém segura. Quatro a um. Eles estão tentando de novo aquela brechinha para achar o chute. Acharam. Acharam o chute. Cinco a dois, mas não tem mais jeito. Olha o Messi. Está a fim de jogo ainda, hein. 86 minutos e olha a arrancada do homem. Lá. Vai, Messi. Vem o Ederson. Ele vai por cima. O Ederson catou. Senhoras e senhores. Podem fazer festa. O pior time do FIFA está na sonhada final da Champions. E o melhor de tudo, com uma vitória convincente contra um City super poderoso de guarda. Guardiola. Esse jogo teve o destaque de Cristiano Ronaldo, que meteu mais um hat-trick. Com essa vitória fantástica, temos a última caixa misteriosa para abrir. Lembrando que tem coisa ruim aqui no meio. E tem coisa boa. Vou pegar a última. Ah, não. Não. Logo na final, Messi 99 por um jogo e CR7 com um mínimo de overall por um jogo. A gente vai para a grande final com o CR7 ruim. Chorou. A grande final vai ser contra o Atlético de Madrid. O Real Madrid acabou sendo eliminado. Estamos prestes a fazer história. Beleza? O UCD Dublin pode ser campeão da Champions. É uma pena que Cristiano Ronaldo vai com dor de overall por essa partida. Mas não importa. A gente vai fazer o nosso melhor agora. E começa. Será que a história vai ser escrita com uma vitória do pior time do FIFA? Ou vai dar Atlético de Madrid? Eu sei que o nosso CR7 está zoado. Mas a gente tem o Messi. Vamos lá. Vamos lá. Já começar agora aqui. Vamos ao Messi. O Messi já dando uma olhadinha na marcação. Mbappé disparou. Mbappé. Vamos. Vamos. Para começar com tudo. O francês abre o placar na grande final. Cinco minutos de jogo. O Mbappé já pedindo na frente. Que bolão do Messi. Mbappé foi puxado. Ele aguentou. O francês é brabo. O francês é brabo. Passe lindo. Dominou bonito. Soltou o pé. Golaço. Olha o Cris aqui. Olha o mano. Fazendo a dele também. Aí errou. Não, Cris. Vai atrás. Vai atrás. Vai atrás time. Boa. Conseguimos bloquear uma dessa. De Jong. Que bolão. Cris e Messi. Eles se ajeitaram ali de um jeito estranho. Olha o Cris. Ai. Quase. Quase que ele deixou dele. Impressionante. O homem é muito, muito brabo. Van Dijk. Morra. Para botar o seu nome na história. Grande goleiro desse time. Mbappé. Olha o Messi. Hum, dominou bem. Dominou bem o Messinho. Dominou bem o Messinho. Dominou bem o Messinho. 3. 3 a 0 na grande final. O time vai tendo uma atuação de gala. Talvez a melhor partida do time até o momento. Que isso. Que vontade que eles estão. Olha o Cris. Que bola para o Messi. Que bola para o Messi. Vai. Pega lá. 4. 4. Vamos dar uma giradinha aqui. Que isso. Ó. Mais uma bola do Messi. Açucarada para o Mbappé. O Tataruga Ninja se manda. Fuzila. Esqueça. Sim. O melhor jogo do nosso time é na grande final da Champions. Que isso. Aí não vai dar para pegar ele, né mano. Aí não vai dar para pegar ele nunca. Olha o Messizinho Prime aí. Olha o Messizinho Prime aí. Para fechar com chave de ouro. Já acabou. Olha lá. 90. Já passou. O Messi faz mais um. 6 a 0 na grande final. Messi e Cristiano Ronaldo. Os dois. As suas versões Prime conseguem fazer história. E agora é só correr para o abraço. Senhoras e senhores. O UCD Dublin é campeão da Champions League. Imagem que ninguém acreditaria que ia ver. O UCD campeão da Champions League 6 a 0 numa final contra o Atlético de Madrid. Simplesmente humilhamos. E bom. O melhor jogador da Champions foi o Cristiano Ronaldo. E eu pensei aqui. Quem foi o artilheiro? Cristiano Ronaldo ou Messi? Quem deu mais assistência? A gente já vai ver. Mas o melhor jogador eleito foi CR7. Aqui na foto de destaque da notícia é o Messi do lado da Champions League. E o detalhe é que atrás está o logo da UEFA Europa League. Conferência League, né? Tudo errado. Mas então. Olha isso aqui. A artilharia empatada. Cristiano Ronaldo com 19 gols. E o Messi com 19 gols também. O Mbappé ficou em terceiro com 13 gols. Então o trio de ataque do SD dominando aqui a artilharia. Já na assistência a gente teve Messi disparado na frente com 20 assistências em 13 partidas. O Scott, sim. O lendário Scott está aqui também com 8 assistências. E Cristiano Ronaldo com 6 assistências na terceira posição. Bom, aqui na parte dos goleiros, sem sofrer gols, a gente não tem o nosso goleiro aqui. Porque a gente ficou um jogo só sem tomar gol, eu acho. Ou dois. Dois. Está ali, ó. Um more. Mas ele fez história, tá? Pegou muito. Objetivo completo. Ronaldo e Messi, nos seus primes, conseguiram fazer história e levar o pior time do FIFA ao título da Champions. Espero que vocês tenham curtido. Tamo junto. E até o próximo vídeo. Tchau.